Agora você vai fazer uma viagem até a Jamaica Agora você vai sentir as vibrações positivas DJ KK, o bad boy do reggae Mostrando todo o carisma para a nação reggaeira E depois dessa lição, não tem nada mais para a nação E se me alguém que me lembrou o que eu disse que ele pode voltar Mas o pessoal vai ficar em todas as suas mãos E com o amor, amor e amor, amor e amor E com o amor, amor e amor, amor e amor E com o amor, amor e amor E com o amor, amor e amor E com o amor, amor se E com o amor E com o amor, amor e amor E com o amor e amor E com quem ele fala E com o amor nos financeiros Sim, sem você Mera em de openbara Lyssna Tio de stillas rostas I ditt hjerte Om du inte frågar Varför skulle han svara Han finns ju inom dig Så sluta styra på någon stjärna Om du med kvinna eller polis Ord eller god Han ser dig Om du har slutit hela livet Eller drar mitt kvinna kort Han ser dig Om du har nåd med de fattiga och älskorna Han ser dig Om du snyger